Se música clássica é o rock, se paisagem combina com terreno acidentado, se adrenalina é o combustível... A sua trilha é a Carvalho Racing, a maior loja off-road da região. Roupas, peças e acessórios das principais marcas mundiais. Carvalho Racing, Rua Coronel Francisco Vieira 600 no centro. Ligue 3532951077. Acesse www.carvalho-racing.com.br e confira também a sessão multimarcas de motos de cross. Se é duas rodas, é Carvalho Racing.